E voltamos com mais Dragon Age Inquisition, eu não avisei que ia matar, eu não avisei que ia matar esse dragão aqui, vamos lá! Eu tirei a música, tá galera? Pra vocês sabem que vai dar copyright, então eu tirei a musiquinha. Vai lá Blackwall, tanca pra nós! Nosso grupo tá muito forte, cara! Esse grupo tá muito forte, cara! Vai tomar, dragão! Eita, todo mundo tomou stun! Esse dragão vai morrer rápido! Nossa, ele chamou uns filhotinhos! Vai lá! Ele chamou uns filhotinhos dele! Pra ajudar ele na treta aqui! Explodir aqui! Ganchão! Ai! Vou matar esse bichinho aqui! Sai da frente! Vai tomar! Flog da marca! Atordoou de novo! Caramba! O Blackwall repletiu a... A porrada do filhote dele! Tá morrendo já! Tá morrendo já! E eu não vejo um ponto sem nó, maluco! Ei, matou o Vivienne, cara! Você vai cair agora, dragão! Quem foi que matou o Vivienne? Foi o dragão ou foi os filhotinhos? Caramba! Matou o Cole também! Aê! Matamos ele! Cara, eu vou dizer um negócio! Eu vou dizer um negócio! Tudo bem, mas eu estou bem! Quem não sabe é porque não está acompanhando a série! Vamos ver o que esse dragão deixa pra gente, mas antes eu quero catar todo o loot! Vamos lá! Túnica de zeladores supremos! Isso é pra elfo, né? Só o Solas vai poder usar isso aqui! Amuleto de vigor! Guerreiro ou ladrão? Armadura dos cavaleiros divinos? Caramba, isso é muito bom! Armaduras custam menos... Menos recurso com essa armadura aqui! Que foda! Mas será que a do Black Wall não é melhor? Deixa eu ver aqui! Caramba, é de Templário! Eu acho que eu vou colocar na Cassandra! Nossa, a do Black Wall é muito melhor! Ela é uma armadura muito mais completa! Essa daqui talvez seja boa pra Cassandra, essa daqui! Armadura dos cavaleiros divinos! A que eu craftei é até que boa, mas... Mas eu não vou usar não! Elmo do Batedor Fereldano, acho que eu vou deixar aqui! Estava no Varric! Bom, foi uma boa luta, né? O dragão até que durou bastante tempo com essa build que a gente tá aqui! A gente tá arregaçando! Não tem mais nada pra fazer aqui! Eu tinha vindo aqui pra pegar outra coisa também, que era uma barba de um bicho! Era uma planta, barba de necrófago, mas já era! Tchau! Caminhos do Oeste... Tem que fazer a missão aqui já! O Abismo, que é da história! Mas eu não tô afim de fazer ela agora não, galera! Acho que o certo é fazer a missão de The Exalted Plans! Deixa eu ver as missões do Black Wall! Artefatos encontrados, dois... Eu não vou tá dando início a um novo local agora não! Vamos lá! Vamos tá voltando pro lugar que a gente tava mesmo, que era aqui! Voltar a fazer as missões que a gente não fez! Ha! Vamos lá! Ó, louco! Ó, louco! Ó, as pessoinhas conversando! Vamos lá! Vamos ver se as armaduras são boas realmente! Pro sol... Olha só! Eu vou colocar essa armadura nele por causa do bônus, né? Se bem que a dele é boa também, mas eu não tô nem aí! Vamos lá! Fecha essa daqui! A da Cassandra! Vamos ver! Constituição, defesa, força, saúde... As habilidades custam menos vigor... Ela é até boa essa daqui de Templária! Eu vou colocar! Depois eu vejo o que eu faço com essa armadura que eu fiz pra ela! Quando a gente limpa os mapas, os NPCs às vezes ficam parados em um canto conversando! Isso é engraçado! É legal de ver de vez em quando os diálogos! Ahn... Eu quero mexer no ocular o que tem aqui! Onde é que será que ele está? Se é que dá pra subir, né? Desse terreno todo bugado! Definitivo... Ah, é pra cá o ocular! Claro, eu tô zoando aqui! Vamos tentar achar as cartas que estão escondidas por esse mapa aqui... Que eu, idiota, não achei no episódio passado! Ah, tá bem aqui atrás! Esse pedaço de pergaminho tem o esboço de uma mulher embaixo dele, uma linha escrita... A visão de você é a única coisa que me mantém firme, caramba! Tadinho... Tadinho... O cara morreu, fez uma cartinha pra esposa... Ahn... Pra cá vai ter mais um, vamos ali na frente... Oh, tá bem aqui? Caramba, a carta tava bem aqui... Ahn... Já tá posto pra gente fazer, né? Dá pra subir aqui e pegar? Tem alguma coisa aqui em cima... Tem alguma coisa aqui em cima no... Outra carta? Registro do cada fal... Registro do cada fal... Ah, isso aqui é... Os caras foram condenados, né? Isso parece ser uma lista de pessoas condenadas a forca, seguida por um bilhete... Cerise Richard, deserção... Sarah Roland, deserção... Salvan Labiste, assassinato... Truta, ataque um oficial... Cartes, René... Deserção... Caramba! Huey... Vamos saquear os mortos aqui... Pronto, pegamos um medalhão de serviço... Ali pra cima tem o ocularo pra gente fazer... Se eu conseguir subir a montanha... Ahn... Consegui... Na casa... Ahn... Ahn... Caramba! Não tem nada! Aonde é que tá os outros, cara? Meu amigo! Outro aqui... Outro aqui... Caramba, cadê? Outro aqui... Caramba, doido! Demorei pra achar, hein? Beleza... Cheio de fragmentos... Aí eu não vou catar esses fragmentos agora, não... Vocês sabem como é... Vamos explorar primeiro... Depois eu cato esses fragmentos em off... Que eu tô com preguiça... Uhum... Inimigo pra cá... Não vou tretar com eles agora, não... Tá pra cá a carta, não tá? É óbvio... Últimas palavras... Diário de um batedor está manchado de sangue e encharcado das chuvas... Mas alguns registros são legíveis... Dia 12... Dispensei o cabo Colin do posto de batedor da colina do osso... Não muito feliz com a mudança... Essa área não vê batalha... Dia 14... Estava certo na previsão anterior... Só vi cervos e coelhos... Matei uma lebre para comer... Melhor manter os estoques cheios por via das dúvidas... Dia 17... Vi formas estranhas vagando pela colina à noite... O inimigo... Eles andavam a esmo... Cambaleando... Melhor deixar uma aljava por perto... É... Cara... Era um morto vivo... É... O inimigo cambaleando era um morto vivo... Ele matou alguns e foi morto depois... Coitado... Vamos vim cá para frente... Não vou catar fragmento nenhum... Vamos fazer essa daqui da... Da história... Da história... Acho que não tem nenhuma missão aqui, né? Agora que eu estou... Agora que eu estou me lembrando... Talvez eu deva fazer uma missão da história nesse episódio aqui... Mensageiro de Andruil... A coruja, né? Há muito tempo, quando nosso povo era forte e livre... Nós vagávamos pelo mundo e fazíamos o que queríamos... Mas fomos ensinados por Andruil, mãe das lebres... A respeitar a natureza e todos os seres dos criadores... Mesmo a terra sendo nossa... Não fomos negligentes... Dizem que os grandes líderes do povo rezavam para Andruil... Por orientação... Onde devemos caçar? Onde devemos criar nossos halas? Onde devemos nos estabelecer e reconstruir? Andruil enviava sua mensageira... A coruja para mostrar ao povo o caminho... E ele a seguia para onde a terra era abençoada... Sempre fiquei atento à coruja nobre... Nunca se sabe... Andruil pode ter uma mensagem para você... Como contado pelo zelador Giz... Gizrael para as crianças do clã... Halafarin... Aqui em cima tem o que? Fragmento... Dando descanso às muralhas... Aqui tem uma parada para a gente fazer, né? Que é tacar fogo nos mortos... Para eles não levantarem mais... Maluco! Olha o Cole! Dando hit e kill nos bichos! As adagas do Cole são diferentes, né? Adagas duplas não tem... Tem uma animação que é de... É de dano em área essas adagas aqui... E eu mudei a build dele para ele usar veneno em tudo... Parece que não tem nada aqui... Parece que não é para cá... Era para cá... Mas eu dei a volta, né? Vamos terminar de fazer essa quest aqui dos caras abandonados... Opa! Ah não! É só um saco de coisa só! Uns minérios bons... Hum... Toda hora embrio, mano! Estou cansado de catar embrio, cara! Faz um tempo que a gente não dá upgrade nas poções, né? Eu quase não estou usando... Beleza, mata o... Beleza, mata o... Morre! Toma! Caramba! É uma fortaleza cheia de inimigo aqui, hein? Vamos subir aqui... Matar quem estiver lá em cima... Era para ter uma carta para essa direção aqui... Hum... Era para ter uma carta para essa direção aqui... Eu vou dar uma olhada... Hum... Acho que a carta vai estar lá para cima, cara... Ou na hora que eu liberar o forte vai tocar a trombeta e... Eu vou poder procurar as coisas direito, né? Então eu vou só continuar explorando aqui... Vamos lá... Vai estar fechado, quer ver? Ah, está aberto... Vamos lá... Maluco, que lugar ruim pra lutar, hein Ó o Rogue O Rogue inimigo achando que Maluco, que lugar ruim Cheio de raiz e coisa no caminho pra lutar Eu tava vendo uma coisa O personagem Cole, ele não é muito... Olha uma torre O personagem Cole, ele não é muito viável, né Principalmente se eu já sou um Rogue, né Por que eu levaria ele comigo? Eu levo ele porque eu acho o personagem legal apenas Porque na questão de gameplay ele não é viável É bom você ter um outro guerreiro Com arma de duas mãos Ou um Rogue que atira, né, de longo alcance Não tem como subir, beleza Pegamos só o... Pegamos só o negócio de a cachaçinha Aqui tem mais um ocular, um cara Ah, o corpo do cara Essa carta é encontrada no bolso da roupa de um soldado morto Nada mais... Nada mais é que um coração Desenhado no papel Enrolado e preso com um anel de ouro Ok, alguém ficou viúva Olha só, olha só Olha só, três pra cá Eu vou ter que ir lá naquela tumba lá Pra gente fazer... Como é que é o nome? Aqueles desafios dentro da tumba Com demônios de fogo, de gelo Caramba, onde é que tá o último fragmento, cara? Aqui? Vai tá pra cá Não é possível... Ah, sabia Tava pra cá, né? Caramba, que merda, hein? Mais fragmento pra atrapalhar a nossa missão Mais coisa no mapa pra atrapalhar a gente Agora só nos resta dominar a fortaleza Nossa, que árvore estranha, né? Caramba, que bizarro Isso aqui é coisa... Isso aqui são ruínas que tem no Dragon Age 2, né? Tem essas formações... É... De construções no 2 Isso que eu chamo de fortaleza Dá pra ver claramente que houve um esforço pra manter os inimigos do lado de fora Olha só Guardian Bum A marca não explodiu Eu caí Ih, eu vou explodir Eita Quase que eu tomei debuff Que maluco Eu vou focar nele até ele morrer Então... Deixe que eu tive Deixe que eu falo Coryphias Provo Bum Deixe que eu tomei Deixe que eu saí Peraí Ah, não há Eu vou botar Deixe que eu atrapare Deixe que eu atrapare Agora a gente queima isso daqui Vamos lá Uai Uai, não dá pra atacar aqui não? Ah, dá Pensei que não desse pra atacar a barreira, cara Queima Ok Menos um lugar Hum, vai ter fragmento aqui em cima, né? Nossa, olha isso, cara Que escadaria bugada Hum, cara, quem programou essa merda Merece uma chibatada, não é possível, cara O cara que programou isso aqui Tá de parabéns A lenda das três irmãs, livro 3 Caguei, quem quiser ler, ó Aê, aê Pronto Estandarte da igreja Amuleto de vigor Amuleto de vigor Melhorado Sai, sai da frente, velho Meu Deus do céu Impressionante Deixa eu ver o amuleto que a Cassandra tá Acho que o amuleto dela é ruim Eu vou usar esse aqui de vigor Pronto Esse aqui é bem melhor pra ela O meu é bom O do Solas é ruim Não, o do Solas dá magia, né? O dele é bom, o dele não é ruim, não Anel de devastação Tiro Isso aqui é tudo ruim Acho que não tem mais nada pra gente fazer nesse local aqui, né? Tem que tocar a corneta ali e encerrar a parada Vamos lá Olha isso, cara Não tem como passar por ali É impossível Ok Aê Aê Pronto, a fortaleza tá feita Agora resta achar a carta do cara que... Morreu? Eu só preciso de uma carta pra encerrar a missãozinha Não vai ter nenhuma carta aqui, né? Cara, olha isso, galera Eu tô há um tempão Procurando a carta E nada Eu descobri que ela tá aqui Eu pensei que o jogo tava bugado, inclusive Carta escrita em uma bela caligrafia Minha caríssima mãe Tudo vai bem Não precisa se preocupar Não acredite No que houve dos outros Confie em mim, seu filho Eu jamais mentiria pra você A guerra vai bem E as tropas de Selene estão fugindo Continue com esperança e fé Estarei em casa Antes que você se dê conta Por favor Mande, meu amor, a Dorette e as crianças Seu filho fiel, o Gu Ok Que merda Eu tô aqui há um tempão procurando, cara Um tempão procurando a carta Vamos dar a volta aí Pra aquele acampamento ali Quando eu aperto o botão de busca Nada da carta... Ué Meu boneco travou Nada da carta aparecer Eu tive que ir manualmente ali Vendo o corpinho ali Tem coisa pra catar aqui Nossa senhora Tem até um lobo Caramba, mano Parar de bater no rala O solo está batendo no bicho ali O bichinho é inocente, cara Nossa, não consigo acertar Olha isso Que bagunça Que foi lutar aqui em cima, hein Bilhete Quero que você e seus homens Recolhem os mortos E os levem até as muralhas Temos que queimá-los Reúna-os Depois vai embora Eu darei um jeito depois Gordian Ah, esse Gordian já tá morto Já Mas agora a gente sabe Quem foi que reviveu os mortos, né Foi... Ele era mago, né Agora tudo faz sentido Que tenha sido ele mesmo Desgraçada Uma garrafa marcada Guardião da casa Blá, blá, blá Mensagem amarrotada Ficou sabendo? Um dos recrutas de Val Royale Disse ter visto o famoso Tom Rainer Bebendo no Alabarda Ao leste de Val Royale Pensei que você se interessaria Considerando a sua história Mas o rapaz provavelmente Só o viu em desenhos Eu duvido que o velho capitão Seja tolo o bastante Para ficar A... A 150 metros da capital Deixarei que você decida Se acredita ou não De qualquer modo Ouvi dizer que talvez Le liberem daqui a uma ou duas semanas Fale com Prokes Para ver se ele deixa você sair Para seguir essa pista Ele vai entender Ele permitiu que você Se alistasse ao nosso lado Mesmo depois que Do que aconteceu com Callier Tom Rainer Who the fuck Is Tom Rainer Man Montar o acampamento Nossa Tá cheio de lobo Vou ter que matar Olha isso Eles ficam atrás do bicho O lobo O lobo vai atrás do 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 outro animal E a gente não consegue matar Agora sim Ele tá matando os bichos aqui Pegou na terra O feitiço Vamos lá Derruba no chão Pronto Que merda hein Quantidade de bicho No caminho Controle das planícies Beleza Que bicho é esse aqui Cara Parece um nug Gigantesco Ele dropou um troço raro Para a gente Deixa eu ver Nossa Pele de floresnet Bagulho raro aqui Aqui em cima tem algo Para pegar Deixa eu ver Pera aí Só uma Mais uma carta De uma Cabo Marche Se eu não sobreviver a esse terrível conflito Espero que minha propriedade Seja distribuída entre minha família Da seguinte forma Para minha querida mãe O último salário do meu serviço A sua graça O Granduc Ao meu irmão Victor Minhas armas e armadura Que defenda nossa família por muito tempo Para minha irmã mais velha Margot Seu amor Meu amor e tudo que está no baú De pinos Para minha irmã mais nova Bess O baú de pinos E minhas desculpas Que o criador me torne Me tome em suas mãos Caralho Esmagado pelo bicho aqui Eu queria que Dragon Age Inquisition Fosse Tivesse mais cenas épicas De batalha Tipo Dragon Age 1 Quando a gente está Em Ostagar Ou então está vendo A intro né Nossa acho que Olha isso cara Olha isso Caralho O cara não sobe Mano esse episódio Está maravilhoso né O que é que é assim Quando templars Nullify magia Solas É como se você Estou atingindo O mundo em torno O mundo em torno O mundo em torno Mages Atendendo a essência O Fade E usam essa essência Para formar a realidade E as nossas poderes Atendendo a volta Eu literalmente Dei a volta Na montanha Durante esse diálogo Dos dois E eu não descobri A subida Para esse lugar aqui Cara Que inferno Que maravilha Essa montanha Esse jogo né A maneira como Esse cara Programar Isso aqui Será que dá para subir Aqui Vamos ver Caraca Olha isso Não vou pegar O fragmento aqui Já era Já era Tem um aqui Tem um aqui Tem outro lá embaixo Ah jogo troll Vamos voltar lá Vamos entregar A missão ali Dos personagens Ali Dos diários Que a gente achou Cadê você Mulher Cadê você Sargento Encontrei Alguns dos feridos Ok Completamos Aqui Ganhamos Um XP Bom Eu vou fazer O seguinte Aqui Cara Fragmento Fissura Eu vou simplesmente Voltar para o Kip Porque tem missões Para a gente fazer Que são importantes Dos companions Tem as missões Da Josephine De conseguir Resolver a questão Dos assassinos Vamos lá Temos uns upgrades Aqui Interessantes Cara Matéria-prima Amigos em cargos altos Aumento 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 o alcance De procura Vou pedir Para receber Umas ervas Novas Vamos lá Busca pelas montanhas Isso aqui era interessante Comandante Pegamos os templários Vermelhos desprevenidos Eles se defenderam Mas a inquisição Mostrou ser mais Do que eles podiam Aguentar Ok Aqui não tem Nenhuma quest Arquivo de mão forte Isso aqui é coisa Da Leliana Meus agentes Passaram tudo Que havia De importância Da abadia Para o esconderijo Em Ghislaine Se os saqueadores Os encontrarem lá São mais engenhosos Do que o normal A abadessa Expressou seu alívio E sincero E nos deixou Com alguns itens Ok Um esquemático De pomo Apoio em Nevarra Conseguimos aqui Então Temos que fazer A quest da Josefine Mas eu não lembro Qual que era É alguma coisa Relacionada A Aqui Essa daqui Conseguir apoio De um juiz Precisamos que um juiz Assine papéis De requisição formalmente A elevação Dos do paraquete A nobreza Eu abordei o juiz Alde Que pediu Que um grupo De soldados Da inquisição Encontrasse Nas montanhas geladas Para uma expedição De caça Algum tipo De aranha Para Nossa Aranha Aranha rara Grande como um cavalo O juiz me disse Vive nas cavernas Alguns dias Ao oeste Da fortaleza do céu Ele gostaria Que um guarda De honra Que conheça As montanhas Mostrasse o caminho A ele Envie alguns Batedores oficiais Para acompanhá-lo E o juiz Alde Ficará feliz Em assinar A papelada Ok Vamos lá Tem também Uma parada aqui Tem uma outra missão Aqui do lado Que a gente não fez Essa é a missão De assassino Fim Eu não vou nem ler Essa bizarrice Aqui de poesia Vamos botar o Cullen Vamos lá Bota o Cullen Para fazer E sobrou mais uma missão Da Leliana Vamos colocar ela Para fazer uma missão Daqui A serpente de Nevarra Descobriram Um possível problema Na nação de Nevarra Os agentes Um mago Chamado Virelius Foi visto Na companhia Do rei Marcos E há boato De como é estranho Que um conselheiro novo Receba tanta atenção Virelius pode ser Integrante dos Venatori E ter o rei Nevaro Sob influência dele Daria o culto Um enorme poder É Beleza GG Man É o seguinte Vamos lá Tem a do Blackwall Tem a da Cassandra Tem pegar Lírio Com o Varric E tem essa daqui Fale com a Condessa Donnie Em Val Royale Vamos falar com essa mulher Em Val Royale Para a gente poder Dar continuidade Num pedaço da Quest Vem Sarah Vem você Quem eu levo Vamos levar o Blackwall Vamos lá Olá Combeça Seu amante Está salvo Agora falta providencial O favor Para aquele juiz É a única coisa Que vai ficar Faltando Agora Cara É o seguinte Eu estou afim De dar início Já A um novo mapa Só para a gente Poder fazer as quests Do Blackwall Que a gente Está um tempo Sem fazer as quests Dos Grey Wardens A da Vivienne Também Caminhos do Oeste Vamos lá A gente não foi Para esse mapa Ainda Caramba Ahn... Obrigado. Maluco. Esse lugar inteiro é perigoso, então. O que que é isso aqui? Fala, mulher. Ok, tem coisas pra gente achar aqui. Ah, ela deu informações pra gente, beleza. Vamos ler aqui o relatório. Mensagem interceptada. Octavian, com nossos aliados templários transferindo a sua posição e abandonando a sua mina nos canyons, agora vamos focar nossos esforços para escavações e tentativas de invocação. Vai conversar com nossos sócios garras brancas, mandarei mais recursos pra você. Ok. Tem coisa aqui pra cima pra gente pegar. Agora fica marcado no mapa posto de lenha, pedreira, porque eu simplesmente peguei lá na... na parada lá, né? Vamos pegar isso aqui. Onde fica a quest da Vivienne? Nossa, lá embaixo. Vamos lá. Esse vai ser um episódio um pouquinho grande, né? Não que eu não curta episódios grandes. Mas esse vai ser um pouquinho grande. Deixa eu ver um negócio aqui na Sarah. Os personagens precisam de talento, mas eu não vou colocar nenhum talento agora não. Ahn... Armadura... Tem umas armaduras já... A dela é melhor. A dela é bem melhor. Agora que eu tô vendo. Ahn... Polar... Amuleto de evasão? Ahn... O dela dá o quê? Ela ganha vigor quando mata? Olha... Acho que esse aqui é melhor, né? Já dá vigor de uma vez pra ela. Simbueiras. Nossa, olha a Rift. Tome. Tudo nível 11. Tome. Explode. Câmera lenta. Ela é muito boa, essa personagem aqui, cara. Essa habilidade dela... Ela tem um... Um efeito engraçado quando ela tá do seu lado. E ela usa essa habilidade sozinha. Ela enche o inimigo de flechada numa velocidade muito rápida. Eu tô com um buff até agora que é do personagem Cole. Que é esse buff aqui de... Ficar invisível. E até agora não saiu do meu personagem. É muito esquisito isso. Eu não vou nem perder meu tempo. Eu vou ir direto no lugar que eu preciso ir. O que que tem aqui? Aí é foda, né? Isso é estranho. Por que eles não tomaram o cargo com as cartas? Putz, aqui tem o Red Lirium. Eu vou ter que vir com o Varric aqui. Depois. Depois a gente faz isso. Depois a gente faz isso. Ou a gente pode só mexer no Lirium sem o Varric, mas não tô nem aí. Maluco, esse lugar é bem ruim mesmo, que nem falaram pra gente. É um lugar bem horrível. Não tem nada. Fica andando na minha frente não, porra. A raposinha andando na minha frente, cara. Hiena. Aê, pegou. Ó que o bicho tem bastante HP, hein? Pera, tem uma quest pra pegar aqui. Suprimentos para pesquisa. Propriedade de Frederic de Serra. Universidade de Orlais. Estação de pesquisa da passagem de Nazer. Junk, por favor, envia para algum tipo. Significado, burro. O que aconteceu aqui? Nenhuma dessas malas pessoas não tem pedaços ou porra. Quem faz isso? Mataram as pessoas. Indefesas. Antigos sinais de trilhas da Chantria. A Chantria usava esses símbolos há muito tempo para marcar trilhas para locais secretos. Eles costumavam ser confundidos por transeúndes como simples marcas nas rochas e árvores. Beleza, depois a gente vai ver isso aqui. Tem uma pedreira aqui. Ó. Nossa Senhora de Underfells. Ah, esse aqui é Underfell, né? Quem quiser ler, leia. Blá, 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 blá. Underfell a gente já sabe que é um lugar todo destruído sem vida nenhuma. Isso a gente sabe desde Dragon Age 1 e 2. Que mapa gigante. Meu amigo, olha esse mapa, cara. Que mapa gigante. Eu vou direto no objetivo, senão a gente não completa nada aqui. Que mapa gigante. Ó. Invasor Garra Branca. Eu não sei quem são esses inimigos. Inimigos novos. Já morreu. Haha. Morreu invisível o outro. Suprimentos pra pesquisa. Isso aqui era pra... Nossa Senhora, olha aquele bicho ali. Sai fora. Isso era pra dar quest pra gente, né? Mas a gente já... Pegou a missão. Caramba, olha esse lugar, doido. Eu acho desertos bem bonitos. Quando a gente tava em um deserto sibilante, The Hissing Waste. Eu achava o mapa muito bonito. Pena que eles não sabem fazer nada nesse jogo, né? Os caras quando fizeram o jogo, eles falaram, vamos fazer o MMO? Aí o cara falou, vamos, vamos entupir de pedra pro boneco agarrar o pé e planta no meio do mapa. Vamos. Ao invés de fazer as coisas direitinho, hein? Vamos lá, vamos desbloquear esse lugar aqui pra gente. Monumento da Asa do Grifo. Em homenagem às Asas de Adamant e os soldados... Os corajosos grifos que... Eu li soldado, por quê? Os corajosos grifos que pertenceram em servi... Que pereceram em serviço para manter o podridão sob controle. Na guerra, vitória. Na paz, vigilância. Na morte, sacrifício. É o lema dos Grey Wardens, né? Ó o pesquisador... Ah, esse cara aqui que a gente tem que entregar as coisas pra ele, né? A gente tá catando. Ó o pesquisador. Ó o pesquisador. É muito tempo que eu falo com alguém. Você veio para observar as coisas também? Acho que encontrei suas suprimentos. Um morto no deserto tinha essas com ele. Morto? Amor Andraste. O que é o Marcus ou Jeanette? Isso é terrível. Eu sou Frederico de Serrault, o primeiro pesquisador de draconologia em Orlais. Eu vim aqui com uma expediência da Universidade. Mas os outros estão todos errados. E o nosso trabalho já foi fechado. Os Raiders de Brasileiros foram fechados com muito de nossas suprimentos. Você vai me ajudar reclamar o equipamento, não? Você vai campeonar o avançamento da ciência. Ó o louco. Eu encontrei os suprimentos dele. Conte-me sobre você. Eu sou professor na Universidade de Orlais. Eu tenho feito o meu trabalho de escrever o monógrafo definitivo sobre os hábitos de draconia e o seu próximo filho. Eu tenho produzido apenas 20 escolas de notas. Mais pesquisadores do que nunca foi feito em Vargas. Mas a minha esperança, a minha grande ambição, é observar o abyssal de draconia, levando a sua peça. Uma pesquisa que nunca tinha gravado. Ok. Ele está sozinho. Morreu todo mundo. Eu não sei o que aconteceu com o resto da expedição, mas os Raiders me deixaram completamente indisturbado. Eu também vi os guardas gris, e os estrangeiros em vestes negras. Mas eles todos ignoram minha presença completamente. Ah... Você é um pesquisador. O que você pode me dizer sobre essa região? A perspectiva do nordeste é um lugar maravilhoso, como você não tem certeza. Muitas criaturas magníficas fazem sua casa aqui. Vargas, dragões, phoenixes... Eles vivem onde poucos outros podem. A terra foi pesada por a Segunda Guerra. O que é um pesquisador? A terra já estragou desde aquela época. Antes do descuidão, um imperio ímperio que anúncio era aqui. Na verdade, já vi uns a Tevinistas recentemente. Estudando as ruins, talvez. Ok. Para a fått, Eu tenho os suprimentos que você espera está aqui. Mas... Alguma equipamento ainda está perdida. Se você achar mais do isso, por favor platos me conheci. Nós precisamos falar uma vez mais. 2 de 5 Ataque ao forte, ocupe o forte Eita, maluco Já ganhamos umas missões pra fazer aqui Aparentemente A quest da Vivienne fica aqui Eita Será que foi aqui que viram o dragão? Parece ser um lugar que tu luta com o dragão, né? Um lugar bem grande Vamos lá Mata o Rogue D Ah, meu Deus do céu Errando tudo Tá visível ou não tá? Eu tô te vendo Pronto, morreu Acho que é isso Esse é o último livro da Vivienne A gente agora tem que ir pro Keep E... A gente tem que agora ir pro Keep Voltar e fazer a missão da Vivienne Tem tanta coisa pra olhar O chão aqui treme levemente ao ser pisado Ô, louco Cara, tem muita coisa pra gente olhar aqui Mas a gente tem que voltar e fazer a quest da Vivienne Ali tem o Lirium Do Varric Depois eu volto aqui Com o Varric E a gente pega esses Lirius ali Diário de viagem antigo de Guardião Tão perto Quase alcançamos Descemos até O que parece um tag dos anões Onde a canção era audível de verdade Era real e tocava no ar Não só nas nossas cabeças Ela batia nos pilares de Lirius E estremecia a terra sob nossos pés No seu ritmo terrível Perdemos 30 homens no último desmoronamento E o comandante dos Guardiões Está abandonando a missão Tentei defender uma última tentativa Mas a rocha está instável demais Lá embaixo Teremos que encontrar outro arquidemônio Em algum lugar mais consistente O que? O que é isso? O que os Grey Wardens estavam fazendo aqui? Maluco Isso não faz sentido nenhum, cara Procurando arquidemônio Que porra é essa? Não era pra vocês estarem matando eles? Caramba, cara Olha isso Só item bom 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 Vamos voltar lá pro Kip Falar com a Vivian Depois a gente volta aqui E faz as missões desse mapa Esse mapa parece ser menor do que o outro Até porque tem uma missão da história nele, né? Não se joga com a mentira Se eu quiser jogar com a mentira Olha o Dorian brigando com a amada Gisele Oh Eu... O que está acontecendo aqui? Parece que a mãe reivindicada Está preocupada com a influência da minha Não é uma influência sobre você É apenas preocupada O seu nome Você deve saber como isso parece Você pode precisar de escrever O meu querido Esse homem é de Tevinter O seu presença está no lado de você O rumo está só Cara Que boatos Ele é meu amigo, porra Não há por causa para preocupação, seu reverence Com todo o seu respeito Você desestima o efeito que esse homem tem Na boa opinião das pessoas Os pessoas sabem como ele ajudou a Inquisição? Eu... Sim Eu não sei o que é O Inquisitor desrespeito Só para perguntar Se você sente que ele está sem motivo Então eu humbly pego a desculpa De vocês dois Bom, isso é algo Ah Esquece ela Não escute com ela Você não sabe o que ela está falando Ela está, na verdade Há rumores E sua preocupação é bem-meaning If misplaced Doesn't matter Listen to you It's good to be the Inquisitor I should ask Do the rumores bother you? Hmm No Why should it bother me? Caramba O Dorian é nosso parceiro, cara Não dá pra... Não dá pra deixar os outros Falar mal dele assim, não Por que a Vivienne está aqui em cima? Ah, aqui é o lugar que ela dorme, né? Construção, blá 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 Você foi a inspiração Você foi a inspiração Ela tem razão, né? Se eu sou o líder da Inquisição Eu tenho que andar bem vestido Eu acho que é importante Que nós somos a autoridade Para ser respeitada Não só respeitada, meu quer Aweia 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 Com certeza vale para a Divine, né? Ok, mas cadê sua quest, Vivian? Ahn... Está feito! Era só isso? Não tem mais nada para fazer? Caramba, era só isso. Não tem mais o que fazer. Já ajudamos ela, então. Bom, eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai estar terminando as missões dos outros personagens, né? No caso, pretendo terminar a do Blackwall, a da Cassandra... Acho que não a da Cassandra agora, não. Depois. Mas a do Varick, com certeza. E a da Josephine, com certeza. A gente tem que terminar. Valeu aí, galera. Fui!